E agora já era o primeiro comentário do Paulo Alceu, que já está com a gente aqui no estúdio. Paulo, boa noite. Boa noite, Márcia. Olha, eu volto a colocar em pauta o avanço cada vez mais protegido da criminalidade no nosso país. Fica difícil de entender e aceitar, graças a Deus e a nossa segurança pública, que aqui em Santa Catarina há um controle eficiente, mas sempre preocupante. O Rio de Janeiro abriga as mais temíveis e violentas facções criminosas que, por omissão das autoridades ou, inclusive, envolvimento direto, se apossaram da cidade que hoje, de maravilhosa, passou a ser, lamentavelmente, a cidade da violência e do medo. O governador decide, de repente, enfrentar de fato esses criminosos e entra em cena o STF. A operação, numa das maiores favelas do Rio Amaré, foi cercada pelo BOP com acusações de violações e uso da força. O ministro Edson Fachin, respondendo a uma ação ou exigência do PSOL, determina esclarecimentos sobre a operação que visa combater o narcotráfico que recebeu a polícia a tiros. Fachin, durante a pandemia, restringiu a entrada da polícia nas favelas e continua restringindo, onde estão infiltrados os narcotráficos, que certamente agradeceram e se fortalecem. Mas chama a atenção à maneira como o ministro se dirigiu ao governador. Abre aspas. Intime-se mediante ofício com urgência a ser remetido pelo meio mais célere possível. Fecha aspas. Pois é. Uma resposta rápida. A operação já registrou a morte de dois criminosos e um policial. Policial não interessa, né? O importante é saber por que os criminosos morreram. Além da apreensão de drogas e de farto material bélico, inclusive uma submetralhadora que derruba avião, e que certamente foi adquirida pelos meios legais. Que sofreram muito mais, né? Os meios legais sofrem muito mais ataques do que os meios ilegais. Adquiriram a submetralhadora por desvios, né? Meios ilegais, é claro. A polícia enfrenta mais intimidação e pressão do que os criminosos. Hoje beneficiados, inclusive, com a audiência de custódia, que foi criada para garantir direitos humanos e não direitos da bandidagem. Eu não tiro a importância da audiência de custódia, claro que não, mas sua aplicação. Até porque vivemos no país da inversão de valores, onde um traficante é solto, um marginal é protegido e a polícia continua enxugando gelo e sendo acusada. Enquanto isso, a justiça, muitas vezes, garante os direitos humanos de quem não age como um ser humano digno.